Bom, gente, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre cores análogas. O que é isso, análogas, né? É uma combinação de cores que é muito usável no mundo da moda, porque assim, tem vários tipos de combinação de cores, tá? Tem a monocromática, que na verdade pode ser tom sobre tom ou só uma cor, tem a análoga, que eu vou falar hoje, tem a combinação entre cores complementares, tem a combinação triad, tá? Tem várias. Então, como assim, tem várias combinações de cores, eu escolhi falar sobre essa hoje, porque é uma das minhas queridinhas, tá? Além de ser uma combinação de cores, assim, muito harmônica, ao meu ver, é uma combinação de cores alegre, é fácil de fazer. Normalmente são cores que a gente tem no guarda-roupas e que a gente consegue misturá-las entre si de uma maneira, assim, muito dinâmica, muito gostosa, tá? Vocês vão ver, eu vou colocar vários looks aqui pra gente poder se inspirar. Então, olha lá o círculo cromático, gente. Cores frias em cima, cores quentes embaixo, como eu já falei com vocês, né? Aí, como é que é a coordenação entre cores análogas, que eu vou falar hoje? A gente vai sempre coordenar cores que estão umas do lado das outras. Então, por exemplo, hoje eu estou de azul e verde, tá? Então, se você olhar aí no círculo cromático, o verde tá pertinho do azul. Outra combinação de cores análogas infalível também, que se usa muito, rosa e vermelho, por exemplo, né? Laranja e vermelho, laranja e amarelo, verde e amarelo, roxo e azul. Tão vendo? Tão conseguindo acompanhar aí do jeito que eu tô falando? Então, é fácil de se fazer, tá? E aí, assim, o que eu aconselho vocês, em primeiro lugar, que vocês façam, como eu já falei aqui outras vezes, é imprimam um círculo cromático desses. Então, assim, hoje eu pensei nisso, ó. Eu coloquei uma regatinha azul royal por baixo, coloquei um cardigan no tom de verde, coloquei até um colar também pra poder complementar, tá? E eu achei que é uma mistura que funcionou bem. Porque, assim, não é muito fácil de começar, ok? Quem ainda não começou, quem ainda não se arriscou muito nisso, é um exercício mesmo, tá? Você vai lá e pá, ai, eu lembrei que primeiro que eu tinha essa blusa. Aí, depois eu falei, mas o que eu posso jogar com ela? Eu tinha, de repente, um verde, um cardigan verde, tinha um casaco num tom de um pouco arrocheado. Eu falei, não, aí a gente vai testando, tá? Coloca uma peça com a outra, olha no espelho, vê como é que tá, olha as tonalidades também no círculo cromático. Porque eu vou mostrar pra vocês aqui que a gente pode misturar cores mais vibrantes, mas a gente pode misturar também cores mais apagadinhas, sabe? Cores mais sóbrias mesmo. Então, pra quem não se sente muito à vontade de usar a cor mais vibrante, assim, tipo do jeito que eu tô usando hoje, ó, pode usar as cores mais pálidas, tá? Os tons mais pálidos, porém misturar os tons. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, eu vou colocar uns looks aqui, aí a gente vai voltando no círculo cromático, se precisar, tá bom? Olha esse primeiro, que linda. Então, assim, são dois tons de rosa, tá? A blusa um pouquinho mais clara, bem mais clara, na verdade, né? E a calça num tom bem vibrante. Então, são dois tons que estão muito perto, perto também, lá no círculo cromático, se você olhar, tá? Funciona super bem, né? Olha que linda que ficou. Então, assim, eu acho que se você quer começar a fazer essa mistura, vamos começar por cores que estão muito parecidas, muito similares, porém em tons diferentes, que também é bem mais fácil de fazer, tá bom? Eu amei esse. Eu acho que rosa tá super, super em alta. Principalmente agora, no inverno, o rosa ainda vai aparecer bastante, tá? Apareceu muito no verão, mas no inverno ele vai aparecer bem também. Essa outra aqui, ó, também fica nessa questão do mais sóbrio, mais cores mais apagadas, na verdade, tá? Mas não deixa de ser uma combinação de cores análogas, porque tá combinando o verde da calça com o blazer azul marinho. Olha como tá bonito. Tá? Esse é bem legal também, tá? Vou colocar aqui maior pra vocês verem, ó. Aí, aí, misturou a bolsa, né? A bolsa tem branco com azul. Uh. E aí? E aí?